Oi, oi gente, tudo bem? Hoje sendo o primeiro vídeo sobre o assunto diretamente, eu vou fazer um apanhado geral sobre cenografia e aí a gente começa a desenvolver o assunto a partir daí, tá bom? Vamos começar de uma tacada só? Pra deixar bem mais fácil, já vou começar direto pela etimologia e a partir daí a gente já começa a entender o que é cenografia. Bem, a palavra vem do latim grego, diz saen ou isquene, que diz palco, o que era utilizado na época, o espaço de cena. E grafique é escrita, então a gente pode dizer que cenografia, o que você vai achar em todos os vídeos que fala cenografia, é o desenho da cena ou o desenho da escrita, né? Com a palavra escrita a gente já consegue ver qual é a abrangência dela, então tudo o que você tem em texto, no caso do teatro ou do cinema, né? E transforma isso em algo visual, no caso que a gente tá colocando aqui pro teatro, cinema ou qualquer outro tipo de mídia visual, é um tipo de cenografia. E aqui eu vou tentar diferenciar duas coisas pra você, existe uma coisa que é a cenografia e outra que é o cenário. Por exemplo, pode existir uma cenografia sem cenário, como assim? Você não precisa necessariamente construir algo, ter um objeto de cena pra ele ser uma cenografia. Existem peças de teatro onde você não tem nada no cenário, mas aí o que você tem? O ator, ele vai representar a própria cenografia, ele vai desenhar na cabeça dele e você vai completar na sua. E aí já entra em outro assunto, que eu vou abordar mais pra frente, que é a própria semiótica, ou a estrutura ausente, que a gente chama, né? Nesse ponto de estrutura ausente, a própria semiótica, eu gosto muito do que o professor da Unesp, Alex Soares, fala. Onde na explicação dele ele fala basicamente isso, que a estrutura ausente, a semiótica, pra ficar mais fácil na sua cabeça, o ator, ele pode simplesmente desenhar uma janela na mão dele, no palco. Você já vai entender que aquilo dali, ele vai abrir nosso subconsciente, né? O nosso cérebro, ele vai ter, ele vai fazer esse trabalho de completar o que o ator tá querendo fazer. Isso daí é uma parte da semiótica. E o que ajuda muito a gente a diferenciar o que é a cenografia do cenário. Você não precisa construir alguma coisa. Embora o cenário, que é mais fácil da gente conhecer, e você com certeza tá muito bem próximo de um, de saber o que é um cenário, eu vou definir ele primeiro pra você. Esses objetos todos que estão à minha volta aqui, pra você pode ser uma composição de cenário, mas pra mim são só os objetos que eu tenho na minha casa. Eu dispus ele aqui em um determinado ângulo e lugar, pra vocês parecerem que é um cenário. Então, aquela decoração que você faz no canto da sua sala, os livros que estão na prateleira, os bibelozinhos que a gente gosta de colocar, né? Aquela foto, o livro na prateleira, até mesmo um boneco, um ursinho de pelúcia, tudo aquilo que você arruma pra estar pré-disposto em um formato. E quando você olhar praquilo trazer um agrado pra você, isso é uma cenografia. Então, entenda, não é tão difícil. Cenografia é qualquer coisa que você ache que pode trazer um agrado visual e você tá compondo aquilo de uma forma. E a cenografia no teatro, na televisão, no cinema, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Quantos filmes você não assiste aí onde ele tá tentando representar o real? Então, você tem o cenário que são feitos em casas, pessoas vivendo a vida deles, as coisas acontecendo e a história vai desenrolar a partir, em torno daquele cenário. É o cenário da vida real, não tem como. A diferença é que você tem o cenário de filme, o cenário que é feito pra novela, o cenário que é feito pro teatro, o tempo de construção deles e como é a concepção. E essa concepção é diferente em cada um. Como o tempo de construção, o ponto de partida de cada um deles e o texto que vai compor o cenário. Então, você sempre dá uma diretriz ou você tem, às vezes, só a história, você não tem descrição de cenário nenhum e aí você vai ter que criar isso aí na sua própria cabeça. No caso do teatro, você vai colocar alguns elementos que vão remeter ao cenário e no cinema você pode fazer o cenário em si pronto, né? Daquele jeito. E esse período de tempo de construção dos objetos tem muita relação, inclusive, com arquitetura. E aí você vai conseguir diferenciar um pouco de o que a gente chama na arquitetura de arquitetura efêmera, que aí, no caso, seria a cenografia, com a própria arquitetura em si, que é o seu tempo de construção. Na arquitetura, as coisas são feitas pra serem construídas e durarem o máximo de tempo possível. Na arquitetura efêmera, ou aí, no caso, a cenografia, vai ser construído pra durar um X período de tempo. Então, tem cenografias que são construídas pra um dia, um final de semana, como um evento, sei lá, uma Comic Con, um Rock in Rio. Alguns são feitos pra durar alguns anos, como a cenografia de um parque temático. Ou até uma cenografia que acaba sendo permanente até, né? Que a gente pode dizer, alguma loja, por exemplo, onde você constrói ela em uma temática específica e aquele vai ser o objeto de venda dela. E essa cenografia que é composta são os objetos de madeira, o formato dos lugares, a comunicação dele. Todo esse cenário que é criado pra te trazer um conforto e tentar te prender lá dentro. Eu lembro de um professor que falava na faculdade que o que vai diferenciar uma arquitetura efêmera de uma arquitetura é o tempo que você vai deixar aquele objeto disposto naquele lugar. Então, no caso, eu não lembro muito bem o exemplo dele, mas era mais ou menos assim. Se você tem uma parede de drywall, que não é um objeto pra durar pra sempre, uma parede de drywall é aquela de gesso, sabe? Que a gente tem uma parede mais fina, que você bate assim, você consegue escutar o barulho dela dentro. O barulho dela de dentro meio oco, assim. Se você constrói aquilo dali pra deixar algumas semanas, ela vai se manter intacta. A posição dela não vai ter alteração. A estrutura dela vai conseguir se manter. Se você deixa ali, se ela foi construída pra ficar uns dois, três meses, ela vai ficar intacta. Se ela ficar uns oito, nove meses, ela já vai sofrer deformação estrutural. Então, ou ela pode achar pra fletir, que a fletir, ela começa a fazer a curva, que é a deformação dela. Essas deformações que vão acontecendo são adaptações do próprio material pra ficar permanentemente. Então, a arquitetura temporária, ou a arquitetura efêmera, que a gente chama, e a cenografia estão muito próximos um do outro? Sim. A diferença é que na cenografia você tem um intuito um pouco mais visual. Você tá cuidando da estética do material e do que a pessoa tá vendo. A arquitetura efêmera, na arquitetura, ela tá muito mais próxima da solução arquitetônica pra uma estrutura temporária, onde você tem um objetivo e precisa que ele seja atingido. Ou seja, você não precisa ter uma estética. Como, sei lá, você vai nos estandes de venda das feiras de livro. A maioria deles são aquelas estruturas de metal, com chapas acrílicas. Aquela ali é uma arquitetura efêmera. Pra que ela tá ali? Ela não tá sendo construída pra atender um fim estético. Ela tá sendo construída pra atender um objetivo prático, que é exposição de produto e venda. Então, esse é um ponto, eu acho, que começa a diferenciar muito bem os dois. E a gente começa a chamar de cenário e arquitetura efêmera. Por mais que os dois estejam totalmente conectados, né? Porque a cenografia, muitas das vezes, vai necessitar dessa parte estrutural. Eu sei que vocês podem achar que eu tô colocando aqui exemplos muito amplos e simplistas, mas, na verdade, é isso daí mesmo. A gente que tenta complicar muito. A cenografia, ela não é uma profissão regulamentada. Então, claro que em determinados lugares que você vai trabalhar, você vai precisar ter algum tipo de certificação, né? Pra você poder fazer esse tipo de trabalho. Eu não me recordo bem, mas pra você, por exemplo, trabalhar na televisão como cenógrafo, não sei mais se é assim, posso estar equivocado. Se eu tiver, por favor, me corrijam aqui. Você precisava, alguns anos atrás, ter o diploma de rádio e TV, né? Então, qualquer pessoa podia, no caso, fazer, às vezes, de um cenógrafo. A única coisa é você ter o conhecimento prático. Você não precisa ter uma profissão pra poder fazer isso. Por exemplo, muitos dos carnavalescos não sabiam nem ver projeto e, ainda assim, faziam execuções cenográficas maravilhosas. Também, você ter certificação não significa nada, quando tem muitos cenógrafos ou arquitetos que não conseguem nem fazer o projeto e não sabem nem o que estão desenhando. Mas, enfim, isso daí é coisa pra outro vídeo, né? Então, nessa conversa de hoje, eu tentei trazer de uma forma bem simples o que é cenografia, pra gente poder começar a lapidar isso e trazer outros temas dentro do canal. Se você gostou do vídeo, por favor, coloque aqui embaixo quais são suas dúvidas, o que você acha que a gente pode continuar conversando. Deixe sua sugestão, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante dialogar sobre o assunto. e se inscreva no canal, a minha rede social tá aparecendo aqui na tela pra você e a gente vai se falando. Até mais. Tchau, tchau.